Olá, muito boa tarde, estou colocando aqui minha máscara para começarmos o nosso fim de tarde com o editor aqui nas redes sociais do Jornal do Oeste, estou me ajeitando aqui ainda, dá tempo para a galera chegar muito boa tarde para você que vai se ligando aqui no nosso fim de tarde primeiro, claro, um feliz dia dos namorados, uma ótima sexta-feira, que esse dia dos namorados tenha sido, como o meu, muito doce Rita Maria, boa tarde, Ruth Marcel, boa tarde, Vera Adame, G Santos, boa tarde hoje eu quero começar dando boas notícias, depois de muito tempo, a gente só falando aqui de notícias não tão boas assim, hoje eu quero começar falando de boas notícias, tá? Então nós tivemos nesta sexta-feira alta da dona Fátima de Lima Rios, lá do Hospital Bom Jesus ela se recuperou de Covid-19, ela permaneceu 22 dias internada no hospital destes 22 dias, 21 dias na UTI, e hoje finalmente ela teve alta do Hospital Bom Jesus então, ó, dona Fátima, graças ao bom Deus, graças ao papai do céu seja lá em quem você acredita, tá certo? aí não é uma questão de religião, isso é uma questão de religiosidade uma questão de fé, né? que bom que a dona Fátima, então, pôde finalmente deixar o hospital depois de três semanas aí, a fio internada na UTI do Hospital Bom Jesus Márcio e Dani, lá de Ouro Verde, ó, o Iagnolini, ó, show de bola, tá? Mauro Piscine, fala, Baixa Renda, Buenas, estou ligadinho aqui e a gente, claro, sempre se liga no Mauro Piscine aqui no Jornal do Oeste, também no programa Ligado em Você e no Ver Mais, lá da RIC TV, tá? beijo pro Mauro, melhoras pro teu humano aí, né, Mauro? que tá se recuperando de uma cirurgia aí Edson Ferreira, boa tarde o MJ7, Márcio Jogador lá de Medianeira o Leandro Salete, boa tarde Derli Zanotti, a Eliane Guido Lewandowski o meu xará lá, Márcio Jogador ele me manda um monte de boa tarde, né? Andressa Buchholz, Elisângela Silva Jaqueline Amorim Brokman-Holzbach o Anderson Guterra-Bren a Lizete Guti, o José Carlos Queiroz a Derli Brito, Derli Brito Zanotti que comentou aqui, que notícia boa, né? falando aí da dona Fátima de Lima Rios que depois, repetindo então depois de 21 dias internada na UTI do Hospital Bom Jesus teve alta, recebeu alta nesta sexta-feira recuperada 100% da Covid-19 tá? Oriu de Maria Flack, boa tarde André Doblinski, boa tarde meu papai José Pimentel, boa tarde assistindo direto lá de Curitiba olha, eu quero falar também já que estamos falando em boas notícias quero trazer aqui amanhã só pegar bem certinho aqui agora há pouco a Bruna Manfroy entrevistou os meninos lá da ordem do Capítulo Toledo da Ordem Demolay aqui de Toledo amanhã das 8 da manhã e 5 da tarde nós teremos o Drive-Thru Barriga Cheia Sorriso no Rosto tá? é uma é uma campanha que a Ordem Demolay faz há muito tempo aqui já em Toledo certo? eles arrecadam alimentos que são distribuídos a pessoas em vulnerabilidade social aqui da nossa cidade tá? vai ser no Empório Santa Maria que fica ali na Vila Becker pertinho ali da Poamo do posto Petrobras ali do meu grande amigo Ivo Grisa tá? o Empório Santa Maria dos Ordos os Ordos que que também está com o seu estabelecimento fechado então ele tem procurado ser muito solidário nesses momentos então amanhã nós teremos Barriga Cheia Sorriso no Rosto das 8 da manhã até as 5 da tarde você contribui com alimentos não perecíveis tá? César Augusto Fedel boa tarde Maria Balcém boa noite Rosana de Fátima a Cris Miranda Martins tô bravo com você tá Cris? fica postando coisa aí dos nossos concorrentes né? aí não dá certo não tá? brincadeira a Cris é super fã nossa aqui também gente mas infelizmente não temos só boas notícias hoje nós tivemos a confirmação aí de 25 novos casos em Toledo é um número bastante expressivo tá? claro que nem perto daqueles 48 que tivemos aí na na quarta-feira né? quarta-feira que deu todo aquele problema 20 na delegacia e tal foram 48 no total ontem foram 13 né? você que acompanha Jornal do Oeste viu aí ontem então foram 13 casos tá? e hoje são mais 25 casos de covid-19 aqui em Toledo nós tivemos 15 homens e 10 mulheres os homens com idades variando entre 19 e 74 anos e as mulheres de 30 a 68 anos tá? então assim são números bastante expressivos números que seguem preocupando porque Toledo já ultrapassou a barreira dos 700 casos lembrando que Cascavel hoje pela manhã já ontem à noite né? passou de mil casos tá quase com mil e cem casos hoje vai chegar certamente mais de mil e cem casos em Cascavel então são números preocupantes aqui na nossa região e daqui a pouco vou trazer os dados da taxa de ocupação dos leites e vocês vão entender por que tanta preocupação em relação a esse aumento considerável de casos aqui na nossa região tá? antes eu quero dar um grande boa tarde aqui pra Dirlene Belotto nossa super fã a Maria Joquina Lopes a Valdenice Cunha Polasso boa tarde hoje um dia romântico e é verdade né Valdenice hoje o Facebook tá escorrendo mel né? hoje todo mundo olha que ó coraçãozinhos coraçõezinhos né? no ar e tal hoje o Facebook tá bombando de fotinhos e declarações e tal que bom se todos os dias fossem assim né? que não tivéssemos declarações românticas e tanto carinho apenas no dia dos namorados mas sim durante muito mais tempo Val Antunes muito boa noite pra você também gente eu vou falar aqui ó sobre a taxa de ocupação tá aqui ó os dados são da 20ª Regional de Saúde então hoje eu vou conseguir trazer pra vocês dar um panorama geral de como está a macro-regional oeste porque a gente fala tanto macro-regional macro-regional pra as pessoas entenderem a macro-regional oeste abrange 5 regionais de saúde aqui do estado do Paraná tá? então abrange aqui Toledo Cascavel Foz do Iguaçu no oeste mais as cidades de Francisco Beltrão Pato Branco e Palmas lá no sudoeste do estado tá? então por isso macro-regional de saúde meu pai perguntou se eu já dei presente pra sua namorada pra minha namorada eu já dei tá? e ainda bem que o senhor deu né? tive uma boa escola Maria Inês Mânica boa noite Márcio super fã nossa também se você ainda não comprou o presente da sua namorada do seu namorado ainda dá tempo né? tá? bom vamos lá vamos falar de coisa séria então vou começar trazendo os dados de Cascavel hospital aniversário de Cascavel esses dados são de hoje pela manhã tá? é o último relatório que a VGS é um regional encaminhou pra nós aqui então dos 20 leitos de UTI em Cascavel 14 estavam ocupados hoje pela manhã e dos 20 de enfermaria 8 ocupados no hospital Bom Jesus dos 16 12 estavam ocupados e de 8 de enfermaria apenas 3 é lá em Assis-Chateaubriand aliás um grande abraço forte abraço pessoal de Assis-Chateaubriand dos 14 leitos de UTI e 13 estavam ocupados tá? e dos 14 de enfermaria apenas 5 então a taxa aí a média geral aqui na Macro Regional Oeste é em torno de 70% de ocupação de leitos de UTI e 30 30 33% de taxa de ocupação de enfermaria no hospital municipal em Foz do Iguaçu nós temos 17 leitos de UTI 10 estavam ocupados e 53 de enfermaria com 15 ocupados tem bastante leitos de enfermaria lá em Foz do Iguaçu Francisco Beltrão Hospital Regional de Beltrão também é bastante preocupante a situação de Francisco Beltrão tá? 8 dos 10 leitos 80% dos leitos de UTI do Hospital Regional de Francisco Beltrão estavam ocupados e 7 dos 10 leitos de enfermaria também então 80% de UTI e 70% de enfermaria é um índice bastante elevado no Hospital Regional de Francisco Beltrão já em Pato Branco no Hospital Içal dos 2 leitos de UTI existentes 1 está ocupado então ah mas é metade sim mas de 2 só tem 1 livre né e do 8 de enfermaria 2 estavam ocupados na Policlínica também em Pato Branco de 3 de UTI 2 estavam ocupados então também quase no limite lá a situação tanto em Francisco Beltrão quanto em Pato Branco e de 7 de enfermaria 2 estavam ocupados já no Hospital Pelissari de Palmas dos 3 leitos de UTI existentes nenhum estava ocupado hoje pela manhã então ainda bem que consegue dar um refresco ali para Francisco Beltrão e para Pato Branco e dos 7 leitos de enfermaria 1 apenas estava ocupado então esse é o panorama geral da taxa de ocupação de leitos dos hospitais que integram a macro regional oeste vamos dar boa noite aqui para o Cidiane Gomes Marco Antônio Santos ó Marco tudo bem 700 casos confirmados soledas não são muitos acredito que sejam casos notificados é casos notificados perdão de casos confirmados Marco nós temos em torno de 190 casos tá confirmados aqui Ellen Grigoleto boa tarde Marielsa Balcenha Larissa Ribeiro está nos assistindo tá vou pegar aqui os dados de ontem a gente vai ter uma panorama mais certinho porque eu estou esperando a a Suzy Lira secretária de comunicação me passar me passar aqui os dados aquele quadrinho com os números de hoje tá mas ontem por exemplo nós tínhamos aqui em Toledo 683 notificados com esses 25 então chegamos a mais 700 desses 267 descartados 220 suspeitos e ontem nós tínhamos 196 confirmados com mais 25 passamos de 200 casos confirmados tá 16 recuperados com a dona Fátima de hoje chegamos a 17 e 3 óbitos apenas que nós já informamos aqui no Paraná 8.457 casos confirmados até ontem 2.887 recuperados e tivemos 280 mortes no Estado do Paraná apesar do avanço nos últimos dias do número de casos ser bastante intenso do Estado do Paraná ainda é o Estado com menor taxa de contaminação de todo o país né prova de que as ações que foram tomadas tanto pelo governo do Estado quanto pelas prefeituras tem dado resultado inclusive sobre isso eu quero comentar hoje pela manhã tivemos a manifestação dos representantes aí dos setores de academia aqui de Toledo que as academias foram fechadas de novo em função do decreto publicado que começou a valer na terça-feira o decreto foi publicado na segunda-feira à noite passou a valer a partir de terça e entre várias ações uma delas foi o fechamento das academias de ginástica natação escolas de dança etc aqui em Toledo e hoje pela manhã um grupo protestou em frente à prefeitura de Toledo houve uma reunião entre alguns representantes do setor com o prefeito Luz de Marque inclusive já chegou tem essa informação em primeiríssima mão já chegou o documento dos representantes do setor ao prefeito Luz de Marque que se comprometeu a levar até o COI o Comitê de Operações Emergenciais de Toledo para uma nova análise em relação às academias então os ânimos serenaram o que é importante houve o diálogo e nesse momento a gente tem que ter exatamente isso tem que ter bom senso tem que ter respeito mútuo e o diálogo para conseguir se chegar a um a um denominador comum aquilo que seja benéfico não só pelo lado econômico social mas também pelo lado da saúde que tem que ser a grande preocupação nesse momento tá certo? então hoje houve essa reunião houve essa disposição dos dois lados tanto por parte da prefeitura de Toledo quanto por parte dos representantes alguns representantes dos setores de academia que tiveram essa conversa então aqui hoje pela manhã lembrando que tem muita gente indo na carona desses movimentos tá? ontem nós observamos um vereador especificamente pegando carona e hoje um pré-candidato a vereador também pegando carona num assunto que é extremamente sério a Larissa Ribeiro mandou boa tarde aqui quero mandar ó preciso mandar um grande beijo para minha filhota mais nova dona Joana Ribeiro ó beijo para você tá filha senão ela vai ficar brava comigo Marcelo Rocha me mandou aqui ó 221 casos confirmados até hoje obrigado Marcelo Rocha Ana Paula Lena Sartori boa tarde Aíria Maria Ed Mosman boa tarde Solange Terezinha Peçã Esquievo boa tarde o doutor Leonardo Michels boa tarde Alba Rojas boa tarde gente então é isso tá vou dar um fazer um resumo aqui rápido para a gente encerrar o nosso fim de tarde com o editor desta sexta-feira então tivemos hoje a boa notícia feliz notícia da alta dona Fátima Rios tá de 51 anos ela Fátima de Lima Rios 51 anos ela estava internada há três semanas 21 dias na UTI do Hospital Bom Jesus por causa da Covid-19 por causa do novo coronavírus ela recebeu alta nesta sexta-feira hoje pela manhã comecinho da tarde ali ela recebeu alta e fim da manhã comecinho da tarde a dona Fátima foi liberada pelos médicos né inclusive no nosso site tem lá a matéria completa né a emoção dela e agora pouco tivemos a confirmação de mais 25 casos 25 casos com isso Toledo chega a 221 casos confirmados de coronavírus de Covid-19 desde o início dessa pandemia hoje foram 15 homens 10 mulheres os homens com idade entre 19 e 74 anos e as mulheres com idades entre 30 e 68 anos nós não temos a informação aqui de ninguém internado portanto e até porque os números são exatamente os mesmos de ontem da taxa de ocupação então não tivemos nenhuma internação hoje tá e aí essas pessoas seguem em isolamento domiciliar tá certo Lucineide Vaz boa noite de Assis Chateaubriand eu comentei aqui Lucineide sobre os dados né do hospital Moacir Miqueleto de Assis que 13 dos 14 leitos de UTI estavam ocupados hoje pela manhã e 5 dos 14 leitos de enfermaria tá Lucineide Apoliana Rocha nossa região estaria melhor se Cascavel e Toledo não tivessem tantos irresponsáveis a população não levou a doença a sério e agora os casos não param de subir Apoliana você tem razão muita razão no que você escreve muita gente ainda apesar dos números apesar dos alertas apesar de tudo que tem sido falado muitas pessoas ainda a Bruna Manfroy hoje pela manhã deu um rolê aqui pela cidade e pôde perceber muitas pessoas eu também hoje precisei sair rapidinho aqui agora à tarde muitas pessoas ainda sem máscara ou usando a máscara de maneira errada tá então as pessoas eu fui pagar um comprar um lanche aqui perto a pessoa que estava atrás de mim uma menina uma mulher ela estava numa distância isso com toda a marcação que tinha eu até cheguei um pouquinho mais pra frente a mulher também deu dois passos pra frente então essa questão do distanciamento social as pessoas parecem que não levam a sério a questão do álcool gel de higienizar bem as mãos durante o dia tudo isso apesar de insistirmos tanto ainda tem muitos irresponsáveis você tem razão viu Apoliana a minha mamãe dona Odete manda um beijo a Enice Fridzen a Marilise Creus Kellen Grigoletto concorda também com Apoliana Ivone Bordeghini louvado seja Deus aí no caso da dona Fátima amém viu dona Ivone bom você que é assinante do Jornal do Oeste na edição deste fim de semana nós as meninas até estão ainda trabalhando tá nós estamos fechando a edição vai levar mais um tempinho aí mas terá um material muito especial bem completinho mesmo sobre a questão do Covid-19 saindo um pouco do número de casos e tal nós procuramos buscar mais informações a respeito de tópicos que a gente às vezes até comenta que vocês perguntam e tal tudo isso nós estamos separando e nesse fim de semana então uma edição especial um material especial com todas as informações sobre a questão da Covid-19 tá então você que é assinante do Jornal do Oeste vai receber aí na sua casa esse material especial você que ainda não é assinante basta ligar para 355-3322 e fazer a sua assinatura o Anderson Guterra Bren na Vila Pioneiro o pessoal não está cuidando ó Anderson é verdade tá que dia que eu fui na Pioneiro essa semana na terça-feira que eu precisei abastecer o carro lá no posto que fica ali perto da BRF e aí aproveitei passar ali que está sendo feita uma obra no parque ali da Vila Operária né na Paulista e realmente você tem razão muita gente na Pioneiro que é a área mais populacional aqui que temos em Toledo muita gente sem máscara muita gente aglomerada né e você tem razão Anderson o Jean Zeno está nos assistindo Vanessa Vanzella boa noite extremamente exatamente muita gente com máscara no queixo nariz de fora ou pendura na orelha e é verdade Vanessa você tem total razão é Kellen Grigoleto fui a Cascavel semana para uma consulta é incrível o tanto de gente andando sem máscara aí se explica né Kellen por que que tem tantos casos em Cascavel já passou de mil casos em Cascavel né isso ajuda a explicar tá não que a máscara seja um manto protetor né não é isso mas ela reduz muito a possibilidade de contágio tanto sua quanto de quem está usando a máscara tá inclusive o doutor Fernando Pedrotti que é do COE vive falando sobre isso né que no Japão a taxa de infecção lá foi muito baixa por quê porque as pessoas normalmente já usam a máscara é um acessório bastante comum lá no Japão tá quem mais mandou a Aline Rosseto Horn aqui respondendo para a Apoliana também né aqui na rua de casa os meninos correndo brincando esconde-esconde bem lindos famílias enteiras descendo para o laguinho é brincadeira né Aline isso aí ó igual você aí na rua da sua casa tem um monte de gente fazendo isso né então nunca é demais lembrar o seguinte use máscara se possível não saia de casa quando sair mantenha o distanciamento social higienize suas mãos várias vezes ao dia com água e sabão ou com álcool em gel tá chegou em casa troca de roupa deixa o sapato para fora vai tomar teu banho primeiro tá cuidados simples que nos ajudam a passar esse momento aí de pandemia lembrando que em Toledo temos o toque de recolher em vigor ele vai até dia 24 tá de junho das 10 da noite às 6 da manhã então 10 da noite salvo pessoas que estão trabalhando né ou que tem um motivo para estar na rua caso contrário as pessoas não podem permanecer na rua inclusive a fiscalização da prefeitura de Toledo tem sido bastante intensa ontem no feriado teve um um estabelecimento comercial que foi fechado outros foram multados então a fiscalização tem sido bastante rigorosa em relação a isso tá a Anderson Gotei na rua Santa Fé tem crianças na rua o dia inteiro fica a dica aí Alice Teodoro ô Alice professor Eduardo Cláu também está nos assistindo a Marta Machado Camargo boa noite Guri obrigado pelo Guri né Marta ó então é isso gente o fim de tarde com a editora vai ficando por aqui lembrando que hoje tivemos alta da dona Fátima de Lima Rios 51 anos saiu do hospital Bom Jesus e infelizmente tivemos a confirmação de mais 25 casos de covid-19 em Toledo com isso chegamos a 221 ó ótima sexta-feira feliz dia dos namorados a todos um beijo até segunda-feira bom fim de semana